Saia do meu sangue, Salamander. Parece que não consigo desabafar o suficiente para tirar você da minha mente. A alma te leva por um ciclo até a morte. Tiro você do meu sangue para São Pedro. E ainda assim, onde quer que eu vá, parece que você está lá. E aqui estou eu. Não quero mais vender minhas histórias. Pare de me pressionar. Algumas histórias não devem ser vendidas. Algumas palavras não devem ser ditas. Eu quero deixá-las debaixo da mesinha para serem esquecidas. Ou lembradas em meus pensamentos. Esbarrei nelas no meio de uma noite. Depois de um longo dia na praia. Ou por você, alguma tarde. Para folhear com as mãos quentes e gastas depois do trabalho. Eu te amo. Mas você não me entende. Sou uma verdadeira poeta. Minha vida é minha poesia. Meu amor é meu legado. Meus pensamentos não são sobre nada. São lindos e de graça. Veja. As coisas que não podem ser compradas. Não podem ser avaliadas. E isso as torna longe do alcance do toque humano. Intocável. Seguras. De outro mundo. Incapazes de serem decifradas ou metabolizadas. Algo metafísico. Como a vista do mar em um dia de verão. No mais perfeito vento da estrada. Que entra pela janela do carro. Uma coisa perfeita e pronta para fazer parte. Da textura do tecido de algo mais etéreo. Como o Monte Olimpo. Onde Zeus enviou a Atena. E o resto da praga dos mortais. No mais perfeito vento da estrada. Abertura